Hoje nós vamos falar sobre espaçamento. Qual o melhor espaçamento para a gente plantar o nosso café, o nosso abacate, o nosso citros? E quando a gente deve usar capim? Eu acho que essa é uma das grandes chaves que Ernst nos dá. Quando a gente planta o café? Quando a gente planta o capim? Qual a distância entre as linhas de árvores? Se você está num sistema como a Mata Atlântica, como a Amazônia, que você tem áreas que foram degradadas, que foi retirada toda a madeira de lei, ou que foi colocado fogo e a floresta rebrotou. Então você tem uma mata secundária lá, uma mata que a gente chama antropizada, que foi destruída e tem muitas espécies agora de crescimento rápido ocupando aquela área. Se você tem uma floresta secundária forte, que não tem capim no sub-bosque, então a gente não precisa usar capim, porque a gente derruba essa floresta secundária e aí nós plantamos em alta densidade os extratos, as frutíferas, porque não vai dar capim, tudo está forrado, o chão está forrado com os tocos, com as folhas, enfim, não tem invasão do capim. Mas muitas áreas o capim ocupa naturalmente depois que nós destruímos. Isso é muito comum no Cerrado, nas áreas degradadas na Mata Atlântica, na Amazônia, na Caatinga o capim já não consegue se estabelecer muitas vezes por falta de água, mas nesses outros biomas é muito comum as áreas degradadas terem capim. Então, uma recomendação que Ernst te dá é que você planta, por exemplo, se você quer começar com café, nós vamos usar os insumos. Então a gente planta as linhas de árvore, que nem aqui. Aqui nós não plantamos café no início, esse sistema já tem quatro anos, mas poderia ter introduzido café aqui no início, e o café, no cítrus fica um pouco apertado embaixo, mas aqui poderia ter café, aqui poderia ter café, de metro em metro nessa linha café. E na entrelinha, como aqui era uma área de braquiária, nós plantamos hortaliças, fizemos um ciclo de hortaliça, e depois estabelecemos aqui o Mombassa. Você pode ver até os canteiros, a marcação antiga aqui. Agora está assim, porque nós estamos no meio da estação seca, estamos entrando no pico da seca, já estamos chegando quase em agosto, que é o pico da seca no cerrado, já estamos há quase com 80 dias sem chuva, zero de chuva. E o capim foi cortado um pouco atrasado, se a gente cortasse no final da última chuva, ele já vai estar desse tamanho e fica verde até o início das chuvas. Então o que nós fazemos? Nesses casos que a gente começa com o capim, você estabelece as árvores em múltiplos daquela distância que você gostaria o café. Então se eu vou plantar o café aqui a cada dois metros uma linha, eu planto quatro metros e aqui eu planto o capim. Por que eu não posso plantar o café logo no começo, numa área que está com o capim? Porque se eu colocar uma linha de café aqui e plantar capim Mombassa aqui, no início eu vou dividir aqui 80 centímetros, um metro de capim Mombassa aqui para essa linha, um metro de capim Mombassa para o café. É muito pouco o capim para cobrir a nossa linha do café. E o café vai ter outras árvores, pode ser baixo com emergentes, com cajamirim, com jequitibá, com eucalipto, poderia plantar aqui. Mas só que no primeiro ano, no dia zero que nós começamos esse sistema, é melhor você fazer o que? Você planta 50%, 40% da densidade definitiva do café, e planta, então a gente não planta café aqui, a gente deixa um espaço de quatro metros, ou quatro metros e meio, e a gente planta as árvores, as frutíferas, as madeiras que vão produzir poda, as árvores de serviço com o café. No ano seguinte, a gente vê que as árvores já cresceram bem, eu faço uma poda drástica nas árvores, aí eu introduzo o café. E o mais importante, eu introduzo o café no segundo ano com a banana. Porque o que aconteceu quando nós plantamos a banana junto aqui? Nós temos que ficar podando a banana várias vezes, para ela não cobrir as nossas árvores que estão crescendo devagar. Se a gente vem nesse sistema aqui, foi isso que aconteceu. Nós demoramos para podar a banana aqui. Então as árvores, o que acontece? Nós temos muitas árvores aqui que nós plantamos, tem engá de conta, foi plantado o ano passado, esse sistema aqui tem dois anos. Esse eucalipto foi plantado esse ano, peroba poca, é um extrato alto, engá de conta, aí outro engá aqui, um eucalipto do ano passado, outro engá, peroba poca, jequitibá e eucalipto. Aí volta aqui jequitibá, jatobá. O que aconteceu? Nós demoramos para fazer o manejo da banana, as árvores ficaram estagnadas, pela sombra excessiva da banana. Então o ideal é o que? A gente estabelece as árvores de rápido crescimento. Aí as árvores vão crescendo, eu espero um ou dois anos, se eu quero banana, para introduzir, porque a banana, ela produz biomassa, só que não é uma quantidade que se compara com o capim, que se compara com as árvores. O que vai dar trabalho é só de poda. E se a gente põe um extrato médio, no caso aqui a banana prata, a sombra das árvores é excelente. Aquela linha ali nós estabelecemos a banana depois. ela está podada, sem irrigação agora, nós deixamos uma árvore só, uma planta de banana nas entrelinhas do eucalipto. E aí é um sistema muito bom para banana, ela é sombreada pelas árvores. Então, quando você tem plantas do extrato baixo, plantas do extrato médio, como a banana, no início, se a gente vai estabelecer um sistema e ele já tem capim, então a gente precisa de uma área grande de capim, uma entrelinha grande. Aí a gente roça essa entrelinha e acumula na linha, porque dessa forma, com uma entrelinha grande, você vê, não dá mato. Não tem mato aqui. E a gente abre aqui e está úmido, com 80 dias sem chuva. O sistema está úmido. A terra está úmida, e está estruturada. Terra úmida, com quase 80 dias sem chuva. Assim, nós estabelecemos as árvores de lento crescimento, de rápido crescimento, com o café nessa linha, tudo linheiro assim, com abacaxi, bem linheiro, porque quando a gente traz o capim, fica só uma frestinha com as nossas árvores, não tem trabalho de capim. Aí no ano seguinte, a gente vê se é possível estabelecer, agora já que há dois metros, uma entrelinha com café, e aí nós fazemos uma poda drástica nas árvores. Aí o que acontece? A sombra das árvores, que vão rebrotar, elas já vão produzir biomassa, para eu conseguir cobrir a entrelinha do café. Então essa é uma grande chave que Ernest nos dá, assim, a gente planta o café, se está estabelecendo um sistema com pasto, nós plantamos o café, no primeiro ano, na metade da densidade. No segundo ano, a gente aumenta a densidade, e faz uma poda drástica na linha das árvores. Se a gente está começando em sistemas com capim, quando é floresta, não precisa plantar capim, é só fazer as linhas, a densidade definitiva, porque a gente não vai ter a invasão do capim, a ocupação, o crescimento rápido do capim, porque é uma floresta secundária, que já não tem capim no sub-bosque. E se a gente fala de café, que é extrato baixo, ele ocupa 90% do extrato baixo. Agora, o nosso sistema, muitas vezes, ele tem mais de um carro-chefe. Pode ser o café, pode ser o abacate, por exemplo, você vai plantar avocado, ou abacate comum, margarida, quintal, manteiga, várias variedades. Você vê o espaçamento convencional, por exemplo, do avocado em monocultura. Tem pessoas plantando 8 por 3. é um pouco apertado na linha, mas tem 8 metros. Então, o que acontece? Nós podemos plantar o avocado, aumentar um pouco o espaçamento dele na linha, porque muitas vezes, a monocultura, o extrato da monocultura, o avocado seria médio-alto. Ele não está ocupando, mesmo na monocultura, não ocupa 100%. A copa não fecha 100%. Muitas vezes, na rua, não fecha. Então, e você lembra da estratificação que Ernest estabelece, é 20% de sombra das emergentes, 40% de sombra dos altos, isso na fase adulta, quando as árvores estão produzindo frutos. Então, se a gente pega uma monocultura de abacate, a gente afasta um pouco na linha, vamos dizer que a gente planta 8 por 6, o abacate, no nosso caso, o avocado. Eu planto café perfeitamente, cabe na linha do avocado, mas cabe também na entrelinha, mas duas, três filas nesses oito metros, de café. Então, o que nós podemos fazer? No primeiro ano, eu estabeleço a linha aqui, avocado, com café, com cajamirim, com jaca, enfim, os extratos na linha, a quatro metros, quatro metros e meio, eu estabeleço outra linha de café, aí eu tenho quatro, quatro metros e meio, para roçar capim e acumular nas linhas. No segundo ano, quando eu já tiver a sombra das árvores, se eu poder em alta densidade, eu vou ter muita biomassa, eu posso estabelecer outra linha de café, no meio desses quatro metros e meio. Aí eu vou ter linhas de café, a cada dois metros. E se eu plantei o café aqui na linha, de metro em metro, eu vou ter uma plantação de café, dois por um, o avocado, oito por seis, além do cajá, da castanha, enfim, de todos os outros extratos. E a gente chegou quase no espaçamento de monocultura do avocado, no espaçamento de monocultura do café, na Colômbia se planta café dois por um. Então a gente estabeleceu praticamente dois extratos, que vão ter um rendimento, que eu diria até maior do que uma monocultura. Esse rendimento eu incluo os custos. A gente não vai gastar com insumos, nós não vamos gastar com venenos, nós vamos gastar talvez na implantação, dependendo do estado de fertilidade da nossa terra, com esterco, para dar um input de crescimento nessas árvores. e assim que a gente estabelece a floresta. Também micro-organismos, azuis pirilam, pulverizando aqui no capim, com boro e molibdênio, para ativar a microvida do solo. E assim a gente tem mais de um carro-chefe, e pode ter até coadjuvantes, como castanha, cajá, jabuticaba, e muitas outras árvores nesse nosso agroecossistema. Tchau.